Música Seja muito bem vindo, hoje o canal Lumi Artes ensina a fazer um salpicão de frango defumado que fica muito bom e fica sensacional galera acompanha, segue esse vídeo aí até o final que você vai se surpreender com essa receita apresento agora os ingredientes Música Aqui a estrela da receita que é o frango defumado esse tem 900 gramas é um dos menores que tem 300 gramas de presunto 200 gramas de maionese pimentão verde e amarelo aqui pode ser a metade de um pimentão pequeno um ramo de salsa uma cenoura ralada uma cenoura média abacaxi em calda cortada em cubos 200 gramas 100 gramas de ervilha 50 gramas de nozes 50 gramas de nozes 50 gramas de nozes e para acompanhar, batata palha Então, meu povo, vamos começar aqui a festa Vamos abrir aqui o frango defumado Ah, pode fazer com frango comum? Até pode, gente, mas vai ficar diferente, com certeza O diferencial dessa receita é o frango defumado Você pode estar fazendo com frango assado, mas mesmo assim ele vai ficar com sabor diferente O sabor característico vem do frango defumado e do abacaxi em calda Não deixe de colocar esses ingredientes Você vai retirar toda a pele e vai desfiar e tirar do osso A melhor maneira de se fazer isso é com as mãos mesmo Aqui está o frango desfiado já Então vamos começar a colocar os demais ingredientes Presunto, cenoura ralada Vamos colocar também ervilha Eu aconselho que você coloque essa ervilha que é congelada Aquela em latinha não é tão bonita assim E o sabor também é bem diferente Nozes, que dá uma crocância É um diferencial também na receita Aqui eu tenho uma lata de abacaxi em calda cortada em cubinhos Que são 400 gramas Só que eu só vou utilizar só a metade Bota só 200 gramas Isso é só para dar um agridoce Ao invés de passas A gente vai estar colocando esse abacaxi Não deixe de colocar também que fica muito bom Agora o pimentão, se você não gostar Não precisa colocar Mas ele é super doce, esse pimentão colorido E vai dar um colorido no prato, na receita E um sabor também Vamos colocar já a maionese Aqui eu vou colocar 200 gramas de maionese Se eu achar que for pouco no resultado final Eu coloco um pouco mais Você também aí faz isso Se você achar que for pouco Ah, eu quero com mais maionese Bota um pouco mais de maionese Olha que lindo, que colorido Que coisa sensacional Enquanto isso, eu vou cortar a salsinha E aqui já vai pegando O sabor De todos os ingredientes Misture bem Misture bem Gente, a batata palha você não coloca agora Porque senão vai ficar A batata palha fica toda mole E não fica crocante assim Não fica legal Só na hora de servir Que você vai colocar a batata palha Diretamente no seu prato Você pode estar servindo aí Com acompanhamento um arroz branco Ou então até mesmo uma salada de folhas mista Você pode misturar o face lisa Crespo, americana, face roxa Faz uma salada bem colorida Que fica um espetáculo aí Com um acompanhamento também Você pode estar deixando aí na geladeira De um dia pra outro Ele vai ficar muito mais saboroso O sabor fica mais concentrado E fica mais gostoso Se não, já pode comer diretamente Agora você pode decorar com umas cerejas em calda Pra ficar com mais espírito natalino Dá um colorido Dá um colorido E dá um diferencial E um sabor extra Um ramo de salsinha Enfeite também com um ramo de salsa Essa salsinha é crespa Ela fica muito bacana Eu tenho certeza que você gostou aí da dica da receita Se você não se inscreveu ainda no canal Não deixe de se inscrever Ative sempre o sininho Pra você receber novas notificações E assistir os próximos vídeos Valeu galera Muito obrigado A gente reproduz a receita E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo